Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio de Caiu o Negócio aqui. Hoje a gente tá com um ator que a gente chama de Carmo Dallavecchia, mas o nome dele é Carmo Dallavecchia. Eu chamei ele por Dallavecchia há uns 10 anos da minha vida, eu acho. Você e o Brasil, eu acho. E a culpa disso tudo é do Faustão, né? Quando eu fiz a dança dos famosos, ele ficou dizendo Carmo Dallavecchia, Carmo Dallavecchia, Carmo Dallavecchia. Aí um dia eu disse pro o senhor, avisa ele que não é Dallavecchia, é Dallavecchia. Aí na hora que avisaram, disseram, não é com ele, ele fez Carmo Dallavecchia. Gente, eu tô com uma tosse de cachorro morto. Tá tudo certo, velho. Eu, sinceramente, eu não me importo. Não? Não, eu tô que nem a Marjorie este ano que falou, um dia eu tô aceitando o que me derem, tá tudo certo. Qualquer coisa tá bom. O dia eu fui pro Rio Grande do Sul, minha terra, fui fazer o lançamento de um filme que eu tinha feito do cara, Fernando Abreu, e o cara chegou a me entrevistar na minha terra, né? Então, Marcos, eu disse, ó, meu nome é Marcos, meu nome é Carmo. Ai, desculpe, cara. Então, Carlos, meu nome não é Carmo. Ai, desculpe. Vamos lá, Marlos. Eu disse, fala. Foda-se, fala o que você quiser. Fala aí. Me chama de Alfredo, eu tô aceitando. Tá tudo bem. Você é do Sul. Uhum. Carazinho. Carazinho? Tem quantos habitantes Carazinho? Cara, será que tem 65 mil? Porque, na verdade, eu morei a maior parte do tempo em Santa Maria. Ah, Santa Maria já é maior, né? Santa Maria são 600 mil habitantes. Carazinho, como eu saí de lá quando eu era muito criança, eu não tenho essa noção exata. Mas eu acho que é por aí, 65 mil habitantes. E tinha teatro lá? Não. Acho que em Carazinho, o teatro era feito em escola, assim, em pavilhão de escola, com palco que tem, às vezes você tem alguns palcos que são legais em algumas escolas, mas teatro em Carazinho não tem em Santa Maria. Claro que tem, tem. Mas em Carazinho, eu acho que não tem. Peças passam por lá, mas não existe o teatro de Carazinho. Entendi. Entendi. Não, mas a sua carreira começou como modelo, é isso? É, como modelo. E você foi naqueles caras que vão buscar as pessoas... Porque antigamente tinha essas coisas, né? De ir pro Sul, ir atrás das pessoas bonitas, brancas, de olho claro, lindos. Cara, não, eu era um garoto, eu acho que quando eu vi a passarela, a primeira vez eu disse, caramba, olha isso, olha que interessante. Aí eu me tornei modelo no interior do Rio Grande do Sul, que é uma carreira pífia, né? Pequenininha, não tem nada, mas a gente fazia desfiles em cidades do interior, e a gente tinha uma equipe, e a gente ganhava a nossa graninha lá de vez em quando. Quantos anos isso? Eu comecei isso com 15 anos de idade, 14 anos de idade, 15 anos de idade. Já ganhava a sua grana. Ganhava uma graninha ali, fazendo algumas coisas, e o sonho começou a ficar grande, começou a ficar grande, começou a ficar grande, aí eu ganhei um concurso muito famoso na época, que se chamava The Look of the Year, que era um concurso que a Elite Model fazia. Elite Model? Ainda existe Elite Model? Acho que existe, o John Casablanca faleceu há alguns anos, eu não sei, você me pegou agora, não tenho certeza de que existe, mas certamente se transformaram em outras agências, né? E aí eu ganhei esse concurso, e nunca me esqueço, foi na época que a Grace Jones veio pra cantar no concurso. Mentira! É, e aí eu conheci Grace Jones, Cindy Crawford, essas pessoas assim, foi bastante legal, foi um concurso que era no Brasil inteiro, a gente ficou uma semana no Mediterrâneo, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, então pra mim aquilo tinha uma dimensão muito legal, mas eu conto a história, e é verdade, eu sou um modelo que não dei muito certo, assim, né? Por quê? Por quê? Não rolou, eu venci o concurso, e aí quando eu vi eu tava morando em São Paulo, trabalhando de vendedor de loja, trabalhava bem, ganhava uma grana, mas não era praquilo que eu tinha ido pra São Paulo morar. Rolou, eu acho que eu era muito bicho do mato, eu acho que eu sempre fui muito bicho do mato, um cara do interior que ficava em casa, e eu acho que todas as profissões que você trabalha com gente, você tem que socialmente ser... frequentar os lugares, conhecer, saber quem é, não precisa ser arroz de festa. Entendi. Mas minimamente você tem que conhecer seu meio, e ser alegre, ser divertido, porque eu acho que as pessoas só dão certo, seja no que for na vida, a partir do momento que você tá legal, você tá bem, você tá feliz, você tá contente, e eu acho que eu tava, eu tinha acabado de descobrir minha... Descobri não, mas eu tinha acabado de ter minha primeira história gay na minha vida, começo da minha vida sexual. Em São Paulo, já foi em São Paulo? Não, foi no Rio Grande do Sul, e aí eu tinha ido pra São Paulo, e meu namoradinho tinha ficado no Rio Grande do Sul, então, cara, foi uma fase conturbada da minha vida, e eu brinco, que eu tornei ator, porque eu não dei certo como modelo, eu tive que ser ator, velho, eu queria ser modelo, entendeu? Eu não queria ser ator. Seu sonho era ser modelo, estilar um... Eu queria ser modelo, conhecer o mundo, conhecer, aí não deu certo, eu tive que fazer call, aí eu fui fazer call, aí acabei dando certo como ator. Ah, que pena. É. Que chato. Você fez call em que época? Quando você formou? Cara, eu não me formei. Você fez? Não. Foi pra televisão direto? Eu sou torto nesse sentido, porque eu cheguei no Rio de Janeiro no ano de 93, e aí logo que eu cheguei, eu cheguei numa sexta-feira, na segunda-feira começava minhas aulas na call, eu comecei a fazer call, e aí em questão de... Fiz o primeiro reggae, no segundo reggae me chamaram, fizeram um teste pra uma peça profissional, que foi Eduardo II, no Centro Cultural do Banco do Brasil, uma cirgóis dirigindo, com um elenco muito interessante, porque era um elenco de pessoas que já eram todos diretores de teatro, era Gilberto Gavronsky, Kiki Dias, era uma galera gigantesca. Uma galera foda. Bete Goulart, e aí eu fazia um... Era o meu primeiro espetáculo, e aí no mesmo tempo que eu comecei a fazer esse espetáculo, me chamaram pra fazer um teste, pra ajudar a descobrir quem era a menina que ia fazer a engraçadinha. Você viu a réplica do teste, é isso? Réplica do teste. Quando a diretora me viu fazendo a réplica do teste, ela me chamou direto pra fazer o personagem do filho da engraçadinha. Pra quem não sabe, gente, réplica é quem tá fora da câmera, a pessoa que vai fazer um teste normalmente, quando é um diálogo, tem uma pessoa que vai estar sendo testada, que ela tá na frente da câmera, e tem a réplica, que é a pessoa que dá as falas do outro personagem que fica atrás das câmeras. Então, normalmente, você tá sozinho, contracenando com essa pessoa, mas a gente só vê o ator. Nesse caso, eu não tava fora, eu tava na cena, mas aqui eu só pegava ela. Ah, você fez a cena? Por acaso, a propósito, a câmera passava por mim, porque o diretor que me chamou pra ajudar no teste, ele pensou, deixa eu apresentar esse cara. Indiretamente, assim, tipo, vou botar ele aqui. Indiretamente, vou botar ele aqui, mas deixa eu apresentar. Vai que rola... E rolou. Eu nem sabia que tava valendo pra mim, ela me olhou o teste, me chamou direto pra fazer o filho da engraçadinha. Já tinha outro ator contratado. Que eu amo! Inclusive, é uma das melhores séries já feitas no Brasil. É sensacional aquilo. E aí, o que acontece? Eu fui pra lá, eu tive que parar na Cal. Parar com a Cal, né? Estava trabalhando. Porque eu trabalhava de vendedor de loja, pra poder pagar a Cal. Aí, eu entrei nesse dilema. O que que eu faço agora? Eu não trabalho. Eu vi as pessoas se formando na Cal, eu não consegui no trabalho. E eu digo, eu tô tendo a chance de trabalhar antes. Vou estudar ou vou trabalhar? Aí, eu comecei a trabalhar. Aí, eu pensei, não, mas eu preciso estudar. Terminou engraçadinho, eu voltei pra Cal. Fiz duas semanas de Cal, me chamaram pra fazer a primeira novela. Lá, fui eu largar a Cal de novo. E durante muitos anos, eu carreguei essa coisa de me sentir um... Um cara que tava ali enganando todo mundo porque eu não tinha estudado, eu não tinha feito. E um convite acabou vindo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, tanto no teatro, quanto na televisão. E... Mas eu sempre me senti meio... Tenho esse complexo, meio assim, de às vezes me achar um blefe, né? Vamos descobrir que eu tô todo errado. Agora eles vão descobrir que eu sou um passante. Eu tenho essa... E você... Você dá nome pra isso que aconteceu? Você disse que é sorte, Deus, sei lá, beleza... Cara, eu acho que... Eu acho que cada pessoa, dentro de... Falando agora do atores, né? Você tem que ter algo que faça uma diferença na sua carreira em determinado modelo, em determinado momento dela. Eu tive algo que eu acho que me ajudou muito também, que foi... Eu vim do interior do Rio Grande do Sul. Eu olhava pro prédio no 11º andar da casa dos meus pais, olhava pra fora e dizia assim, Ih, a cidade termina ali, ó. Eu não quero ficar aqui pro resto da minha vida, não. Eu quero ir embora. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro e eu comecei a fazer cal, eu sabia que aquilo que eu tava fazendo tinha que virar uma profissão. E que se não desse certo, eu teria que voltar pro Rio Grande do Sul. Quando eu falo isso, eu lembro... Andando no tempo assim, quando eu morei na Argentina, existia um ditado na Argentina que é Si ou Si. É sim ou sim. Então pra mim não tinha a segunda opção. Ou dava certo como ator e ganhava dinheiro com isso ou eu teria que voltar pra lá. Isso fez com que durante todo o processo que eu fiz de cal, que durou um ano ali, um pouco mais, um pouco menos, eu não tenho a lembrança exata porque eu tive que voltar duas vezes. Eu sempre viabilizasse cursos ou meios de fazer com que aquilo virasse um trabalho pra mim também. Então acho que teve sorte sim. Mas teve uma manifestação minha também em prol de que isso é um ofício. Eu preciso ganhar dinheiro com isso, isso tem que virar trabalho também. Eu me lembro que no meio desse processo eu vi vários atores muito especiais, muito interessantes, que muitas vezes não tinham chance. Mas eu sentia também um temperamento meio amador. Tipo, não, a gente tá aqui pra ser amigo, né? A gente tá aqui pra ser legal, né? Não, gente. Final de ano, montagem de peças, não, gente. A gente é amigo, né? Vai beber depois e tal. Não, a gente não tá aqui pra competir um com o outro. Só que o mercado não era esse. O mercado, você tinha que chegar no mercado, você tinha que fazer o gol. Eu me lembro que eu tinha um professor de canto que falava, não, não precisa afinar. O importante é a manifestação. Eu digo, não, velho, vai fazer o teste musical, tem que afinar. Tá maluco? Não dá pra ser assim. E eu acho que teve esse meu temperamento e teve essa manifestação de sorte também. Teve um... Eu acho que como eu vim do histórico do modelo, naquele momento da televisão eu encontrava também de acordo com o que as pessoas queriam uma pessoa que tivesse uma boa aparência, que pudesse ser interessante. Eu acho que foi um conjunto de coisas. Você se achava bonito? Você sabia que você era bonito melhor? Porque você é um cara bonito. Então, tipo... Eu achava que, pelo fato de eu ter sido... Eu fui uma criança que desde criança olhava pra mim e dizia, que criança linda, né? Que garoto bonito. Acho que isso meio que vira uma coisa que é legal e vira uma coisa meio chata na sua vida também. Que vira uma moeda de troca. Você acaba achando que você tem que... Você acredita, né? Não, você acha que isso... Você tem que ser essa pessoa e você tem que ocupar esse espaço e se você não ocupar esse espaço as pessoas não vão gostar de você porque a princípio todo mundo se atraiu com você dizendo que criança linda. Entendi. Como o seu filho é bonito. Engraçado. Você fala isso, eu lembro hoje sendo pai, eu olho pro meu filho, ele faz aniversário, às vezes ele tá no judô fazendo uma coisa e a babá vai tirar uma foto pra me mandar e eu mando uma foto e ele é assim, ah... Eu digo, não pede pra essa criança sorrir não. Deixa ele natural, não precisa sorrir não. Se não for natural dele, se não for espontâneo, se não vier dele, não precisa forçar isso não. É um traumatizado. As fotos mais horrorosas que você pode ter de uma criança na festa de aniversário da criança é quando a maldita fotógrafa olha pro seu filho de sorrir. Uma criança sorrindo fica ridícula uma criança forçando a risada ou ela ri de verdade. Você tem a capacidade de ser um fotógrafo, consegue captar aquele momento da vida dela. Ou não faça isso com a criança porque as fotos vão ficar ridículas, aquela coisa assim, da criança assim. Você é mais idoso, Carlos. Você tem essa preocupação com a estética em todos os sentidos? Cara, eu tenho uma preocupação, eu acho que eu tenho uma vaidade artística hoje, assim. De olhar teu trabalho e... Cara, eu tenho uma vaidade, eu quando vejo alguém fazendo uma coisa muito legal, isso pra mim tem ocupado um lugar muito grande na minha vida. Eu acho que eu tive a sorte de conseguir fazer uma curva na história, de sempre conseguir trabalhar e ao longo desse processo eu consegui entender o que realmente importava, passar por momentos de muita crise dentro do meu trabalho, de olhar e dizer eu não sei fazer isso, eu sei que não tá bem, porque eu sempre... Eu acho que eu tive um olho bom. Eu consegui olhar e dizer isso não é legal, mas como que eu faço pra fazer isso melhor? Eu também não sabia. Tive poucas pessoas que talvez tivessem me dado algumas setas no meu percurso, assim. Quando você olha pro teu trabalho lá, começando, você consegue reconhecer, tipo, caraca, não sabia fazer... Morro de vergonha. Porra nenhuma. Morro de vergonha. Sério? Você hoje em dia assiste? Morro de vergonha. Não, eu não consigo. Não consegue? Hoje eu não assisto, eu não sei porquê, talvez eu tenha me distanciado tanto da forma que eu procurei durante muito tempo, como eu tive a consciência de que não, a embalagem pode ser um terror pra um ator, porque você fica conectado com a forma e a forma é ridícula. Nesse sentido, quando você quer se apropriar dela pra parecer legal e aprazível pros olhos dos outros, eu comecei a entender que aquilo destruía meu trabalho, que se eu quisesse ter uma mínima qualidade no meu trabalho, eu não poderia olhar isso. Então hoje eu acho que me distancei disso. Eu gosto muito de ler toda a obra que eu faço. Eu gosto muito de ler e me interar sobre tudo que tá acontecendo. eu leio todos os capítulos. Mas às vezes eu tenho dificuldade de ver. E na época você achava bom? Ou você só depois de um tempo falou, cara, dá uma olhada aqui. Quanto mais eu fui eu acho que me desenvolvendo, mais tempo eu fui olhando dizendo, hum, que tensão é essa na boca, porque precisa disso? Hum, não. Foi antes. Não, escutou o colega lá. Mas eu tenho um lado generoso. Tem coisas que eu vejo e digo, não, isso tá legal. Não, isso tá bacana. Entendi. Eu acho que eu tenho um termômetro bem equilibrado dentro de mim. Saudável. Eu sou de dizer, não, isso não está bom. Isso tá muito legal. Eu consigo. As pessoas às vezes dizem, não, você é crítico demais com você. Vocês vão, não, eu acho que eu consigo não, isso é legal. Não, isso não é legal. Eu consigo e tá tudo certo. E você começou, quer dizer, você começou já na televisão, né? Praticamente. Você fez calma aí. Eu comecei nos dois ao mesmo tempo, porque eu tava fazendo Eduardo II no teatro e na televisão. e nunca parei de fazer teatro. Isso eu acho que foi o mais legal de tudo. Você gosta, né, de teatro. Eu sou apaixonado por estar no palco, velho. E como eu falo isso, as pessoas acham que eu tô exagerada, mas eu tenho mais medo de subir no palco do que de morrer, eu acho. Mas eu sou apaixonado. E você sempre soube que era gay, você já saiu do Sul sabendo que era gay. E como como que você foi recebido? Uma das coisas que pouca gente sabe é que pro grande público normalmente as pessoas não falam a sexualidade, mas no trabalho entre os amigos as pessoas sabem quem é gay, quem não é gay. Tem gente que até tenta esconder. Ou não fala sobre o assunto, tem gente que não tenta esconder, mas não fala sobre o assunto, não vamos tocar nesse assunto aqui. Você acha normal, tipo, ah não, não quero falar. O cara que é hétero não fala se é hétero, por que eu vou falar que é gay? Ou você teve essa coisa tipo, não, eu sou galã, eu tô nesse lugar da televisão e eu não posso assumir minha sexualidade. Alguém falou isso pra você? Muita gente me falou isso. Sério? Sério. Não assume, não fala que é gay, porque senão você vai perder trabalho. Eu fui rigorosamente advertido, se você fizer isso eu não vou conseguir te escalar mais, nem pra, porque os autores e os diretores não vão te querer. E sempre na minha cabeça quando isso aconteceu eu pensava, isso é um preconceito real dessas pessoas ou isso é um preconceito da pessoa que tá falando isso? Entendi. Isso sempre foi uma questão pra mim, eu não sabia. Hoje eu intuo, eu acho que eu sei a resposta, mas eu acho que a gente precisa de pessoas que tenham a coragem de dizer não, peraí velho, tá tudo certo, tá tudo normal. A questão da sexualidade e da razão que eu resolvi falar sobre ela da maneira como eu falo hoje foi porque talvez a psicanálise tenha me ajudado durante muitos anos. Você faz terapia há muito tempo? Faço, uns 15, 16 anos. Mas eu acho que eu levei muito tempo pra entender e eu acho genuína essa minha dificuldade de entender isso. Entendo de qualquer pessoa que tenha passado por ela que é você cresceu num lugar com as pessoas dizendo que o código era um. e todo mundo ao seu redor dizia que o código era aquele. E você se sentia um ET naquele código e você se sentia um errado naquele código e você sentia que a responsabilidade do erro era sua. Eu levei muito tempo pra me descolar disso com muitos anos de psicanálise e entender que isso era um lixo ou um problema que não era meu. essa responsabilidade esse preconceito essa carga toda que tinham colocado dentro de mim não era minha. Então naturalmente o que eu fiz foi devolvê-la pras pessoas que me deram ela. Foi simplesmente isso que aconteceu comigo. Por isso a minha necessidade de falar sobre a minha sexualidade. Porque num determinado e isso é violento demais com quem é gay. Porque você guarda dentro de você a percepção de que você está errado. E às vezes até você tendo uma vida saudável sexualmente você ainda em algum lugar aquilo ocupa dentro de você. Eu acho que nós somos preconceituosos em vários aspectos e isso está na sociedade. Eu não tenho dúvida de que nós somos machistas. Eu não tenho dúvida de que nós somos homofóbicos. Eu não tenho dúvida de que nós temos preconceito racial. O que a gente tenta fazer nos dias de hoje é não ter e pontualmente perceber o momento que você está sendo escroto com quem está do seu lado. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente pode ter é o afeto no ser humano e a gente tem que sentir no limite enquanto você está magoando o outro enquanto você está ferindo o outro enquanto você está mexendo na liberdade do outro. Eu acho que isso é uma das coisas mais belas que nós podemos ter de humanismo nas relações. E o que eu entendi foi isso. Cara, essa responsabilidade não é minha esse lixo todo não é meu toma ele aqui de volta e eu não estou errado. E aí quando eu resolvi falar sobre isso eu fui abraçado de uma maneira muito bonita por todo mundo. Isso tem quanto tempo? Dois anos acho que foi foi na dança dos famosos que eu falei isso em agosto. E essa decisão foi sua? Do tipo Minha, 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 minha. Na hora? Foi uma coisa que passou na hora? Foi um dardo, foi um dardo foi uma zarabatana que me fez eu vou falar. Você não trabalhou isso na cabeça? Não, trabalhei mas foi uma zarabatana foi. Foi num determinado momento em que eu tinha perdido uma pessoa muito querida pela pandemia uma pessoa que tinha sido preconceituosa na minha vida e que depois de anos meu melhor amigo tinha me ligado para pedir desculpas. depois estava quebrada pediu desculpas e eu perguntei por que ele tinha pedido desculpas ele disse porque você foi o melhor amigo que eu tive se eu pudesse eu nasceria de novo sendo seu melhor amigo e eu queria te pedir desculpas. E ele morreu na pandemia. E naquele momento estava passando tinha feito uma cirurgia no joelho estava com muita dor estava mal e aí eu fui fazer uma massagem aí naquele momento com uma zarabatana eu pensei se o cara que mais me conhece não tinha preconceito comigo conseguiu manifestar isso quem sou eu para ter preconceito comigo mesmo e não falar sobre esse assunto se eu tenho a chance a oportunidade de me livrar do meu próprio preconceito e de ajudar outras pessoas a livrarem dela eu vou fazer isso vou fazer isso agora é o que eu melhor tenho para fazer eu não tenho nada a ganhar ficando calado. E qual foi a sensação? Na hora? As pessoas dizem não, as pessoas dizem que foi um peso que estava não foi peso nenhum foi eu sei quem eu sou eu vesti minha roupa esse sou eu aqui estou aqui com toda a minha cagada com todas as minhas coisas bonitas com as minhas falhas com as minhas merdas e sou eu você não ficou com o cu na mão não? Não porque eu tinha que dançar depois não não porque eu tinha que dançar sou gay agora vamos dançar eu tinha que dançar depois uma música disco todo com uma roupa justa todo trabalhado na prata eu tinha que ir dançar era muito difícil aquela coreografia então eu faço eu já falei isso para você eu faço isso várias vezes na minha vida quando eu tenho uma coisa muito difícil para fazer eu invento uma pior daí é mais difícil que é um pouco mais fácil é gravar a música num tom mais alto é aí é um pouco mais fácil porque eu lembrava porque eu resolvi e ninguém me perguntou eu não avisei que eu ia falar eu não avisei o apresentador que eu ia falar sobre esse assunto eu não avisei ninguém você deu uma rasteira em todo mundo e as pessoas ficaram meio me olhando assim tipo como é que eu me relaciono com isso ah eu acho que eu tenho me relacionado foi isso eu fiquei lá falei depois eu dancei uma música disco todo trabalhado na prata e aí foi foi isso e você já estava casado né há 17 anos eu sou casado eu estava casado na época 15 anos com filho já tudo de certinho foi isso aí eu falei e aí eu fui abraçado pelas pessoas que você gostava ou por todo mundo por todo mundo foi uma coisa assim tipo por todo mundo por todas as pessoas da imprensa por todos os meus colegas de trabalho por todo mundo eu acho que talvez a gente estava passando por um momento político em que tudo era tão radical que todas as pessoas que tinham a cabeça um pouco mais aberta ou que fossem tivessem um espírito um pouco mais humanista tivessem uma questão e as pessoas estavam ansiando por isso eu acho talvez eu ir lá falar sobre o assunto quando ninguém me perguntou sobre o assunto foi algo as pessoas olhando dizem olha que bonito que ele está fazendo as pessoas vinham todas para mim para me agradecer e eu recebi muitas manifestações de carinhos de pessoas que eu não conheço de uma forma maciça e de uma forma muito genuína e linda a mãe que chega o filho que chega para mim e diz assim olha eu não sei quem você é mas eu queria te agradecer porque apesar de eu não ver novela minha mãe vê e hoje ela me ligou chorando dizendo que o cara que ela mais admira na televisão é igual o filho dela e isso fez com que ela me aceitasse melhor isso te dá sentido de alguma forma porque nesse caso nem o trabalho em si é você não é com personagem não é o teu trabalho é o teu ofício obviamente você chegou até aquela pessoa através do teu ofício mas o movimento é teu sobre a tua vida sobre a tua particularidade um ser humano falando de si mesmo eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor eu acho que eu me tornei até um artista melhor fazendo isso eu acho que eu me tornei uma pessoa que minhas marcas minha história tudo está no meu corpo e tudo se tornou mais real mais concreto me tornou um ser humano mais concreto não que antes eu não fosse porque é como você falou eu não escondi nunca de ninguém o fato de ser gay sua família sempre soube minha família sempre soube qualquer pessoa que minimamente me conhecia me conhecesse minimamente eu digo assim motorista do táxi eu peguei o táxi tem uma foto da família do cara ali eu digo que lindo seu filho parabéns você tem um filho lindo ah muito obrigado você tem filho também tem ah a foto dele que lindão aqui que lindo seu filho como é o nome dele ai Pedro nossa a mulher deve ser linda não não tem mulher não sou casado com um homem silêncio no táxi eu não fazia isso pra chocar ninguém jura não tinha nenhuma vontadezinha às vezes de falar cara a realidade é essa dá uma acordada aí não não tinha uma vontade de chocar eu até falava muitas vezes eu dizia desculpe senhor eu às vezes avisa eu não quero chocar o senhor nem eu tô falando isso pra lhe agredir apesar de ser ridículo ter que dizer isso mas eu sou gay e meu filho foi gerado fruto de um relacionamento de dois homens em algumas vezes o silêncio se instaurava e tudo bem eu digo esse não é um problema meu é como eu adorar o que eu gostava de fazer é difícil esse teu pensamento de deixar o problema dos outros na mão dos outros e se libertar um pouco dessa sensação do tipo eu tenho que agradar ou eu tenho que ser o que alguém quer alguém eu luto com isso até hoje tem coisas que eu não consigo ainda falar cara isso não é meu eu ainda tenho principalmente com eu acho que esse tema foi muito forte né Sal esse tema pra mim era muito forte olha o meu trabalho eu trabalhava fazendo geralmente o tipo de modelo que as pessoas se atraiam por ser heterossexual né sim o mocinho o cara que namora a protagonista o cara geralmente eu fiz muito esse tipo de trabalho então isso era uma uma grande questão e eu me sentia no início principalmente da minha carreira muito vigiado e atacado né eu tinha uma editora em especial que ela queria muito falar sobre isso ela queria muito me forçar a fazer um outing ela tentou isso mais de uma vez ela sabia uma vez eu dei uma entrevista e a entrevista foi ótima eu tava fazendo protagonista da novela das oito tudo que eu não podia naquele momento era falar sobre eu era casado com o autor da novela e eu era gay olha que fofoca mais gostosa pra uma revista pra uma revista falar a carreira dela toda a entrevista a entrevista foi legal foi fofa claro que sempre vem a pergunta que tipo de mulher você gosta você mente ou você fala não eu saia pela tangente eu olhava não eu saia pela tangente eu nunca menti nesse aspecto eu dizia assim olha ninguém escolhe alguém pra namorar pela cor de um cabelo elas odiavam porque elas vendiam muito produto pra pintar cabelo pra mulher então devia ser uma merda eu falar isso você acabava com o marketing eu acabava com o marketing da revista pronto não vou poder fazer a propaganda elas pensavam eu saia pela tangente mas eu não queria mentir e aí era era chato porque tentavam me cercar de tudo quanto é lado por mais que eu fosse um cara legal por mais que eu fosse um cara maneiro por mais que eu tratasse bem era cara eu quero falar sobre esse assunto aí eu fiz essa entrevista aí me ligaram pra fazer uma complementação de entrevista eu disse aí vem as perguntas ficaram mais picantes aí eu cheguei pra repórter saiu, foi embora foi pra casa saiu, foi pra casa e ela te ligou topa o telefone de novo olha aqui cara, minha entrevista ficou pronta mas a gente queria fazer uma complementação de entrevista não, sabe o que que é? é que a minha editora achou as respostas ela pediu pra eu te falei ela começou a fazer umas perguntas mais picantes pra mim eu comecei você mostrou essa entrevista pra entrevista pra seu editor ela pediu pra você ir mais fundo ela disse é, você eu fazia um jornalista na novela é, realmente você estudou bem pro seu personagem foi isso mesmo que aconteceu e aí veio eu me lembro que eu fazia um filme na época eu fiz um filme que eu dava um beijo na boca do Heriberto Leão que se chamava Onde Andará a Dulce Veiga que eu fazia um personagem de um cara que era muito apaixonado pela Dulce Veiga e na história ela havia desaparecido e o cara era viciado em heroína e ficou maluco achando que era a Dulce Veiga ou seja, era uma inversão não é que ele era gay ele não era gay ele ficou maluco porque ele era apaixonado e projetou ali a mulher a Dulce Veiga então, você deu um beijo na boca do Heriberto Leão no filme, né? aham você já teve alguma experiência homossexual? é, então ó a resposta foi você não pode fazer esse tipo de pergunta pro cara que vai fazer o personagem que eu vou fazer numa novela com apelo tão grande pra classe D e C na televisão eu sempre penso, amigo eles publicaram exatamente a minha resposta ou seja era quase posso não responder era meio ridículo deixaram na tua mão real, né? aí saíram exatamente ah, ele tava muito preocupado com o cabelo dele na hora de fazer a matéria queria me sacalhar queria me sacalhar aí depois passou um tempo eu fui fazer outra revista pra uma revista que nem era tão relacionada a essa coisa de fofoca era uma coisa clássica uma revista mas aí quando eu olhei quem é a editora-chefe? a editora ela de novo? de novo eu disse sim bom, mas essa revista fala mais de família faz mais de... não é no meio da entrevista parecia minha prima moça fofa comigo então todo mundo fala que você imaginei que ela fosse dizer todo mundo fala que você é um bom colega que você sempre decora seu texto que você é um cara legal você ainda tinha você faz cara, tinha porque ela era fofa ela foi minha prima todo mundo fala que você é gay mas você não fala sobre o assunto por quê? bom, porque eu não quero ser o cara que levanta uma bandeira atravessa a ponte e morre com um tiro nas costas eu falei pra ela mas eu não tenho problema com a minha sexualidade imagina se tivesse cara, assim eu só penso assim como é que uma pessoa dessa vai pra casa dorme como é que ela você quer saber o melhor de tudo? a editora-chefe dessa revista hoje é a editora-chefe de uma grande revista do Brasil ainda? e que pontua todas as pautas trans, negro, LGBT sacanagem todo mundo mentira por quê? eu fico pensando só isso assim o mercado vai aglutinando as pessoas as pessoas vão se achando nos lugares que que lhe convém ou que dão mais dinheiro e elas vestem qualquer roupa elas são qualquer coisa pra ter o que querem pra ser o que querem elas vestem e falam qualquer coisa também isso me deixa muito triste assim de pensar que eu tive uma decepção muito grande com o meio artístico porque eu tinha eu era muito romântico com a arte com o meio do teatro e eu achava que todo mundo era lindo que todo mundo era era de alguma forma sensível humano que todo mundo pensava em todo mundo que todo mundo pelo menos dentro da arte e aí eu fui vendo que trabalhando com peça e as pessoas não cagando pro teu salário uma produtora de uma peça que fiz com uma das maiores atrizes do Brasil ela na hora de discutir meu salário ela antes de falar quanto eu ia ganhar ela falou meu pai tá no hospital à beira da morte seu salário é tanto aí eu fiquei assim tipo aí eu foi quando o primeiro choque que eu tive com a minha profissão eu falei ninguém tá interessado no que eu tenho pra oferecer as pessoas querem tirar o melhor de você e foda-se elas querem o melhor pra ela e é o que essas mulheres fazem essas pessoas fazem tipo foda-se eu vou tirar de você o que eu puder pra conseguir o que eu quiser e foda-se eu tiver que falar de trans de preto de gay você é isso que vai me dar dinheiro você é isso que vai me dar fama mesmo se há 5 minutos atrás eu quis expor uma pessoa que naquele momento talvez não estivesse preparada pra falar sobre a sua sexualidade ou até mesmo não quisesse falar sobre a sua sexualidade eu acho que assim são exemplos importantes que a gente tem eu acho que hoje eu posso me achar um cara que talvez tenha a chance de falar sobre essas histórias por outras pessoas e isso pode ser extremamente positivo mas ninguém sabe dos socos que você levou no estômago ninguém sabe dos preconceitos que você já sofreu ninguém sabe da sua história então cada um tem seu tempo tem a sua hora e tem a sua decisão de falar sobre o seu próprio corpo seria maravilhoso se outras pessoas fizessem isso seria você acha importante quem é gay tem que assumir que é gay e falar publicamente acho que é importante pros outros acho que é importante pra própria pessoa principalmente mas eu não acho uma obrigação com quem sou eu pra achar isso eu passei durante muito tempo com uma circunstância na minha vida que eu achava que naquele momento eu não poderia ter falado ia ser difícil pra mim eu acho que hoje as pessoas falam muito mais sobre as minorias há muito pouco tempo atrás não era desse jeito até hoje eu tenho dificuldade a gente percebe que pessoas como eu tem que pedir muitas vezes permissão pra estar em determinados lugares não dá pra dizer que nós hoje somos totalmente aceitos no nosso trabalho na dramaturgia no nosso ofício não somos a gente faz um sacrifício pra ser não somos essa não é verdade existe muito preconceito sim acho que as pessoas precisam de exemplo de pessoas queiram falar sobre isso nesse sentido o trabalho que eu faço hoje dentro da minha mídia social dentro do instagram eu acho muito prazeroso muito gostoso e quase missionário quase não e missionário também o que eu faço que é falar sobre esse preconceito falar sobre a questão de gênero de uma maneira que as pessoas vão olhando dizendo ó você tá falando e tá tudo bem nem todo mundo que é gay se ferrou na vida nem todo mundo que é gay hoje não consegue sorrir eu não tô dizendo que as pessoas não passam por circunstâncias difíceis e que não existe preconceito que o nosso país não seja o que mais mata pessoas trans no mundo não tô negando de forma nenhuma isso mas eu só acho que as pessoas também precisam de exemplos de histórias legais até pra olhar e dizer não, peraí tá tudo certo olha lá tá o cara família casado filho amigos tudo certo a razão de ter um filho foi um pouco pra realizar um sonho e de repente virou uma luta ou não bom, primeiro era uma medida era uma história impossível era uma impossível não existia isso aí quando a gente começou a escutar o galo cantar dizendo não, peraí fulano fez eu acho que é possível fazer isso a gente começou a dizer quem sabe mesmo porque a gente já tinha um casamento muito estável quando a gente começou a pensar isso a gente já devia ter uns 10, 9 anos casados juntos era meio eu casei com o João quando eu já devia ter meus 35, 36 anos que é uma idade que você não quer ficar namorando dando beijo na boca e amanhã outro e amanhã outro e amanhã outro e amanhã outro não, eu quero casar tá tudo certo eu acho que a gente se encontrou num momento muito feliz da nossa vida em que existia uma decisão de não quero encontrar uma pessoa que eu sei que eu vou ser feliz ao lado dessa pessoa e aí a gente começou a ter a ideia mas como é que faz como é que é isso é dessa maneira que faz é adoção é barriga de aluguel existe isso no Brasil não existe no Brasil como é que faz e a gente começou a entrar nesse processo e o sonho cada vez foi ficando melhor e a gente começou a encontrar pessoas que já tinham sido pais e tinham feito barrigas de aluguel pra saber da experiência delas coisa que aliás eu faço hoje eu com outras pessoas eu faço essa ponte eu converso sobre o assunto outros caras querem ser pais depois de eu ter sido pai uma das pessoas mais próximas que eu tenho resolveu fazer isso também é pais de gêmeos que já estão fazendo dois anos e aí outra pessoa fez e as pessoas começam a falar e dizem não, peraí pode por que não e a experiência com meu filho tem sido uma experiência muito feliz eu não tive as pessoas chegam pra mim perguntando mas como foi na escola você sofre preconceito alguém já falou alguma gracinha pro seu filho cara, nunca aconteceu nada mas você morre de medo de acontecer tem esse medo? não, não tem esse medo não, acho que ele está muito preparado é uma coisa que é conversada dentro de casa ele está com quantos anos? três anos e oito meses e não é uma questão ele diz eu tenho dois papais até hoje eu acho que não é uma questão pra ele não mas engraçado é que a gente fala sobre esse assunto e às vezes chega numa pessoa muito próxima de você da sua família que olha pra você e diz assim eu só tenho pena no dia das mães como é que vai ser na escola a pessoa às vezes não tem noção de quando ela fala isso ela está falando do preconceito dela tem um cara na internet que ele fala assim ele chega com aquela vozinha de desavisada louquinha perdida destilando preconceito na melhor das intenções na melhor das intenções é as pessoas não não percebem às vezes eu acho que essa é uma reflexão eu acho que as pessoas não querem parar um pouco pra pensar cara, às vezes às vezes é uma reflexão eu acho que são importantes pessoas que pontuam e digo ó você não está percebendo tá? mas preconceito é uma coisa que está em todos nós e você está sendo agora quando a pessoa nega e diz não eu não sou preconceituoso minha filha é gay eu entendi porque ela é preconceituosa porque a filha é gay ela não aceita ela não aceita a filha gay e ela sofreu pelo fato da filha ser gay geralmente tem esse ponto mas enfim eu inaugurei eu acho pelo menos pra mim uma história que eu nunca imaginei que seria essa eu nunca tive esse desejo tão grande de falar casado é filho não casado é filho sim eu não imaginei que eu fosse me tornar essa pessoa que fosse declarar e falar muito sobre o assunto levantar a bandeira porque seu Instagram virou uma bandeira virou uma bandeira LGBTQIAPN mas virou uma bandeira disso mesmo que me dá muito prazer eu nunca pensei que eu fosse falar tanto é que eu falei fiquei meio que vou esperar um pouco ver como é que vai sair as pedras que eu vou levar olha não levei pedra olha fui abraçado aí fui lá um dia postei a foto do filho olha acharam legal porque teve isso também por um certo porque você colocou teu filho de uma certa forma na frente contigo tu deu a mão pra ele falou vamos junto mas é uma escolha minha também é algo perigoso que eu estou fazendo porque não é uma opção dele muitos colegas nossos nunca mostraram seus filhos nas mídias sociais e eu totalmente respeito acho que é como a sexualidade cada um faz o que quer mas eu só acho que esse exemplo nesse momento era muito importante eu estou tomando uma atitude uma decisão que não é dele não pode acontecer de meu filho com 10, 15, 12 anos me olhar e dizer eu não queria porque você fez isso comigo acho que isso não vai acontecer porque se ele for o cara legal ele vai que eu imagino que ele vai ser ele vai olhar e dizer porra ajudei a muita gente a ser mais feliz e eu acho isso muito mais bonito do que talvez eu ter resguardado de uma maneira tão blindada assim a minha identidade e a minha vida eu acho lindo cara eu acho lindo porque é isso é vida é tá aí é tua vida você tá vivendo teu marido teu filho se fosse qualquer outro casal também tava ali com teu filho montando a vida por que não eu fico pensando nisso por que que a gente é mas as pessoas não pensam muito isso né é aquela história quando a gente fala sobre isso as pessoas às vezes levam um choque diz assim ninguém se declara heterossexual um heterossexual não diz vou sair do armário se é heterossexual não tem a bandeira ou as pessoas dizem mas precisa falar tanto sobre o assunto eu digo mas o heterossexual fala muito sobre o assunto é que você já normalizou e não percebe quando o cara sai do trabalho eu digo eu tô indo pra casa mais cedo porque minha esposa tá me esperando ele tá dizendo que ele é heterossexual mas se um cara diz ó meu marido tá me dizendo eu vou sair com meu namorado pô precisa falar que é gay as pessoas não percebem que elas podem ser muito escrotas caraca eu só fico pensando eu sempre quis ter filho né e e pra mim filho tá ligado a uma estabilidade financeira e eu não consigo desvencilhar e ser ator é uma uma vida instável ingrata nesse sentido então eu olho você com teu filho e teu marido eu falo caralho lindo assim talvez um dia quem sabe eu construo algo parecido mas aí você é jovem também jovem aonde Carmo? você é jovem eu digo olha eu fui ter filho quando eu tava com 40 eu tenho 52 agora eu fui ter filho quando eu tinha 49 e eu dizia caramba você pai e vô né e aí mas ao mesmo tempo eu olho e digo na idade que eu tô eu tenho uma disposição tão grande de o meu mundo ser atento a ele e as questões dele que eu não sei se eu fosse muito jovem se eu ia ter condições psicológicas pra isso eu ia ter essa disponibilidade ainda mais sendo ator querendo ter êxito na minha profissão não sei se eu ia dar conta disso agora tá mais tranquilo agora tá mais tranquilo na minha cabeça pra eu entender que o que é a paternidade foi uma coisa meio biológica com meu filho desde o momento que ele saiu eu disse é meu vem então eu não tive questões tanto agora meu tempo é eu quero então foi uma coisa nesse sentido você já tinha vivido pra cacete também um monte de coisa era isso você queria viver agora é e tem sido muito muito bom e ele mudou teu artista teu filho ter um filho muda cabeça a ponto do teu ator também mudar eu acho que foi uma coisa várias coisas entrando eu acho que eu me tornei um melhor ator a partir do momento que eu resolvi dizer quem eu era a partir do momento que eu tive um filho outra vez no momento que eu me desenvolvi como ser humano é que a gente tem isso que você falou você encontra às vezes artistas na nossa profissão que são gênios no palco e que você conhece pessoalmente e diz estranho mas eu acho que em outros aspectos muitas vezes o seu desenvolvimento como ser humano também pode ajudar muito você na arte pode ajudar muito a tua generosidade com quem está te assistindo talvez você não ser um cara tão vaidoso possa ajudar as outras pessoas você ser um cara mais conectado com as ideias que você quer passar para os outros muito mais do que a imagem das ideias que você vai falar eu acho que no meu caso me tornou um homem mais concreto me ajudou boa Carmo muito obrigado obrigado a você você quer falar alguma coisa de trabalho alguma coisa que você queria divulgar obrigado pelo seu convite imagina e quero dizer que foi um prazer muito grande falar sobre esse assunto e sempre é para mim porque eu acho que a chance que eu tenho de comunicar o que um dia para mim foi um grande sofrimento e que nos dias de hoje se tornou uma alegria muito grande assim eu poder eu poder receber de retorno isso pessoas que estão dizendo olha você conseguiu falar isso de uma forma tão espontânea tão sem máscara tão legal e às vezes se divertindo e fazendo piadas e mostrando um lado que eu olhei isso e comecei a dizer que bacana não é o que eu pensava antes e eu estou me aceitando melhor então isso acho que ajudou muita gente eu fiquei muito feliz com isso talvez tenha incomodado muitos mas também ajudou muitos é isso gente sigam ele nas redes sociais é incrível o instagram dele ele só faz coisa engraçada e agora você está só está bombando quase todo dia você solta pelo menos um vídeo no mínimo dois está viciado minha cabeça pensa em instagram a gente veio falando disso no carro o tempo inteiro é isso gente muito obrigado um beijo e até a próxima